Nem Belator, nem UFC, muito menos PFL. Esse fim de semana será um verdadeiro deserto de MMA. Mas o próximo evento da fila também será um enorme, candidato até ao maior do ano. Falo, claro, do UFC 264, do outro sábado, dia 10. O prato principal é o desfecho da rivalidade entre Conor McGregor e Dustin Poirier, iniciada em setembro de 2014. O vencedor fica 2x1 na trilogia e principalmente avança para disputar o cinturão dos leves em posse do brasileiro Charles Dubronx. A guerra das narrativas, das interpretações, sempre presente quando o notório está em ação, também já começou. Por exemplo, hoje ele mandou do nada no Twitter o seguinte, abre aspas, o primeiro a entrar em queda é uma cadela empoeirada, com a foto do Dustin Poirier tentando quedá-lo. O que seria exatamente uma cadela empoeirada, eu sinceramente não faço a mínima ideia. Mas imagino que a intenção é dizer que se o Dustin não for macho e trocar em pé com ele, recorrendo às quedas, como na segunda luta, ele é medroso, fraco ou algo do tipo. Seria talvez uma versão irlandesa da nossa querida vaca amarela, que quando invocada nos tempos de criança, leva aquele que quebra o silêncio a ingerir todos os seus excrementos. Poirier sempre alerta, respondeu no Twitter com uma obviedade, abre aspas, Isso é MMA, juntar tudo, isso soa como insegurança pra mim. Nesse caso aqui, já acho que as coisas não são exatamente o que aparentam, porque McGregor pode ser qualquer coisa, menos pouco inteligente. Sim, já disse aqui no canal, inclusive, que ele corre enorme risco de ser vítima do próprio sucesso e acabar nocauteado de novo. Não me entendo errado, o diamante é duríssimo, seria luta complicada pra qualquer um, mas McGregor também já o venceu até com certa facilidade. O lance é que a combinação adversário de alto nível mais acomodação e falta de um grande objetivo sempre gera resultados ruins. McGregor não luta por nada inédito, não tem o que ele conquistar de diferente no UFC. A única novidade seria o triplo campeonato. Mas pra isso, ele teria que virar campeão dos meio médios, e cá entre nós não vai rolar. A motivação seria fazer mais dinheiro? McGregor já tem nove dígitos em euros. Se ele não entrar numa maluquice de ter 5 aviões, 30 mansões, 100 carros e 10 barcos, é dinheiro que não acaba mais, nem pra ele, nem pras próximas duas gerações da família. Ele já é, hoje, o atleta mais bem pago do mundo, com todas as suas receitas. Número 1 na lista da Forbes, que era o seu último grande sonho. Vencer os rivais, Poirier e Nate Diaz, ele já venceu, sendo que não dá mais pra se vingar do Habib Nurmagomedov e nem do Floyd Mayweather. Ele ficou tão grande que toma todas as decisões, centraliza tudo no próprio camp. O horário do treino, o tempo das atividades, os sparrings, atividades, etc. O velho treinador John Kavanagh, hoje, tem pouca ingerência no processo, e com tantas possibilidades e luxos, já não se sofre e apanha tanto durante o processo. A comparação aqui é muito simples. Dustin Poirier tá lá na American Top Team todo dia, com Jorge Mazidal, Santiago Ponzinibbio, Jaroslava Mossov, Renato Boicano, Nathan Schultz e companhia. Me digam aí quem tá levando o Conor McGregor ao limite das suas capacidades físicas e técnicas todo santo dia durante esse camp. Dustin ainda tá tentando fazer o seu pé de meia, e McGregor, que já fez o seu há bastante tempo, também não parece que tem o perfil daquele atleta raro, obsessivo por resultado. Aquele que o dinheiro propriamente dito não lhe enche tantos olhos, o que lhe deixa chapado de verdade é troféu, conquista, cinturão, legado, história, tipo um Cristiano Ronaldo, um Messi ou o Michael Jordan, que podem ter todo o dinheiro do mundo e vão tá tentando vencer a qualquer custo. Então essa realidade pode acabar virando uma grande armadilha pra ele. O seu melhor amigo, inclusive, o russo Arten Lobov, confirmou que ele subestimou o Dustin Poirier no último encontro, abre aspas. Ele não deu ao Dustin o devido respeito. Ele estava pensando numa luta de boxe com o Manny Pacquiao, e viu o Dustin, canhoto e boxer, como aquecimento. Talvez ele não tivesse tão comprometido, não treinou tão duro quanto deveria. Com tudo isso dito, é óbvio que McGregor também não quer perder, não quer ser nocauteado e nem virar meme pro mundo inteiro. Por mais rico que esteja, ele segue tendo orgulho, brilho, ego, espírito competitivo, vaidade. É claro que ele vai tentar vencer. A questão é só se ele tá se doando de corpo e alma pra uma tarefa tão difícil. Mas a declaração de hoje, que num primeiro momento parece um mau indício, de que aquele Conor da última rodada, que só quer trocar de boxe, vai aparecer de novo, na real me parece um bom indício. Porque, repito, McGregor não é burro. Pelo contrário, ele tem uma cabeça muito privilegiada pro nosso esporte. Ele sabe melhor do que ninguém que a ruína dele na última rodada foi causada por uma só palavra, previsibilidade. Dustin entrou com 100% de certeza que o irlandês ia encurtar pra botar o direto de esquerda. E com esse grau de confiança, fica fácil montar uma estratégia pra driblar o único intuito do adversário. Foi isso que ele fez. Passou boa parte do primeiro round quedando pra tirar a força dos braços e depois ficou mais à distância minando as panturrilhas do McGregor. A vitória ali até foi por nocaute, mas não foi exatamente do melhor pugilista. Foi do cara mais estratégico que pensou melhor a luta. Então, quando o McGregor diz que quem quer dar é uma cadela empoeirada, aquilo fica na cabeça do lutador, o Dustin morde a isca e vai exatamente pra queda de novo. Quem tá sendo previsível é o Dustin. Pode ser que o McGregor passou o campo inteiro treinando, joelhada de encontro, upper ou até guilhotina. E se o Dustin pensa, bom, ele tá falando de propósito, não vou entrar em queda, de repente ele faz o boxe que o McGregor sempre quis, né? Você entende como o cara embaralha os pensamentos e já bota um ponto de interrogação? McGregor tem sim dois grandes adversários pro próximo dia 10 de julho, Dustin Poirier e a sua própria situação. Mas dessa vez o americano também não tem como ser tão inovador como foi na última rodada, e perder essa vantagem logística pode fazer toda a diferença. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois atavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa primeira troca de provocações entre Conor McGregor e Dustin Poirier nas semanas que antecedem a luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Antes dessa resenha rolou a live dos membros, né? Eu e o Lucas Carrano batemos um papo bem legal com os membros do canal e no final sorteamos seis camisas. Então se você é membro do canal, corre, ele não assistiu a live, pode assistir o bate-papo, claro. E também corre pra conferir se você não foi um dos seis sorteados. É só ir na aba Comunidade aqui no YouTube, que são os dois últimos posts, beleza? Beleza? Ontem à noite também falei sobre a parte 2 da treta Dana White vs. Francis Enganow e o real motivo pelo presidente do UFC ter criado o cinturão interino dos pesos pesados. Pra conferir tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.